E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise Meus amigos, dando continuidade aí às dicas iniciais e preview dos movimentos das armas que a gente já tem disponível Hoje a gente vai falar das Dual Blades, nos vídeos passados a gente já falou aí da Long Sword e da Great Sword, beleza? Para o game, beleza? As redes sociais do canal estão na descrição, lives lá na roxinha, é só procurar por LapsTV Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever no canal, pra não perder nem o vídeo Só lembrar aí de assinar o sininho do YouTube Dito isso então meus amigos, vamos ao vídeo Antes de eu falar de como a arma está em Monster Hunter Rise, eu lembro vocês que a gente já tem tutorial completo da arma aí Funcionando no Road e Iceborne Lembrando que o Rise vai utilizar entre 85 a 90% aí dos movimentos Com exceção aí das novas mecânicas do cabe inseto Então se você quiser ver esses guias também, pra te auxiliar, vou deixar aí na descrição Agora vamos falar um pouquinho de como ela está no jogo Se você está iniciando no game agora, muito provavelmente você pode se adaptar rápido com as Dual Blades Porque é uma arma mais rápida, a dificuldade de muita gente quando começa a jogar Monster Hunter É se adequar, né, à cadência das armas Então tem algumas armas que o pessoal acha lenta e procura armas mais rápidas E a Dual Blade está entre as mais rápidas, ok? Você vê números menores aparecendo na tela Porém a quantidade de hits que você está dando ali, ao mesmo tempo, compensa outras armas que aparecem em números maiores, né Mas você dá menos ataques por segundo, ok? Começando então os movimentos básicos que a gente tem Um movimento que eu gosto bastante é utilizando o arco Que é um movimento que ele vai na direção do monstro Você pode apertar o arco duas vezes No modo normal, né, do Dual Blade Aqui a gente está no modo mais básico dela Daqui a pouquinho a gente vai explicar essa barrinha que fica logo ao lado da barra de afiação, ok? Então o arco aqui você pode ir apertando E normalmente se você mudar a direção você vai continuar também com o combo, ok? E você nota que você pode atacar infinitamente A sua estamina não é afetada nem nada Da mesma forma, utilizando o X Pode atacar com o X três vezes, muda a direção Vai invertendo E aí você continua dando os combos Mas aqui, nesse modo Normalmente você vai utilizar esses ataques só no início mesmo de combate Bem pouco, né? Bem pouco você vai usar esse modo aqui Porque o principal dessa arma é o modo demoníaco Você aperta aqui o ZR E aí você vai ganhar essa aura vermelha Significa que você entrou no modo demoníaco E você vai ganhar muito mais velocidade, ó Fora do modo demoníaco, ó Como a gente se move Bem lentamente, né? Agora olha o modo demoníaco Olha que maneiro Você ganha muita agilidade Só que Por outro lado Vocês reparam aí Que a estamina vai sendo gastada Então você consegue ficar no modo demoníaco Enquanto a sua estamina durar, né? A gente vai ver que tem um truquezinho ainda Que você consegue dar alguns hits Mesmo quando a estamina acabar Mas no geral Você depende completamente da sua estamina E aí a partir desse momento Que você entrou no modo demoníaco Você pode fazer os mesmos movimentos, né? Por exemplo, apertar X várias vezes Vai mudando as direções E aí você fica aqui combando Bastante tempo Com X, né? Com A O A é um golpe evasivo Que você pode utilizar, ó Ele é muito bom Por exemplo, o monstro está aqui Aí você dá um ataque com A Já sai na evasão Um ataque rapidinho, né? Você já ganha dano Então ele é muito bom Para ser usado com Um ataque ofensivo evasivo Ao mesmo tempo, tá? Esse ataque com A Você pode apertar ele até 3 vezes Que ele dá uma estendida 1, 2, 3 Tá vendo? Depois pode mesclar com o X também Pode mesclar o X com A E aí vai fazendo isso Mudando as direções E a nossa estamina ali Acabou, né? Inclusive, esse movimento aqui É um dos mais fortes que tem Você vai apertar o X e A Enquanto está no modo demoníaco, tá? Vai tirar dano pra caramba Você pode fazer o X, X, X E em seguida encaixar ele também Você pode fazer o A, A, A Três vezes Encaixar o X, A depois também Mesclar com o X Antes ou depois dele Então aperta três vezes antes E depois mescla com o X, A Ok? O modo demoníaco É o que você vai garantir mais dano Mas você vai ficar alternando ele Entre o modo demoníaco Quando a sua estamina estiver baixa Você volta para o modo Arquidemoníaco Os combos vão ser similares A gente vai mostrar Porque a gente vai ter que ir lá Na batalha Enfrentar um monstro Encher a nossa barra ali Pra vocês entenderem O modo arquidemoníaco, ok? Outro ponto É quando você está no modo demoníaco Você pode apertar B Dando um combo Se você apertar o B Logo ao final Você já pode fazer uma esquiva Que é muito boa Ela é muito rápida Já é essencial Por exemplo Pra você fugir de um golpe A da Ration Vai te dar aquele golpe De envenenamento Por exemplo Você apertou um B Pro lado E já dá um dashzinho Rápido O suficiente Pra fugir Ok? E isso pode ser mesclado Com qualquer ataque Que você está fazendo Então apertou o B Desde que você tenha Estamina suficiente Ele consegue dar o dash Gasta estamina pra caramba Esse movimento De dash Ok? Olha lá Olha a quantidade que gasta Mas Te ajuda bastante A fugir dos ataques Outro detalhe Das dual blades Que a gente até comentou No vídeo de análise É que ela normalmente Tem um ataque Que ela é muito dependente Do terreno Basicamente Você pula Enquanto você está No modo demoníaco Você dá esse ataque Giratório Se você pular Na direção do monstro Normalmente você faz Um ataque aéreo Que percorre Todo o corpo dele Dando ali Vários hits Múltiplos Ok? Porém agora Com a mecânica Do cabo inseto A gente pode fazer Esse movimento A qualquer momento Basta que você aperte O ZL X Aperte o modo demoníaco No ar E aperte o ar Em seguida Se você parar Em cima do monstro E utilizar isso No momento correto Ele vai fazer Esse giro E dar múltiplos hits Nas costas do monstro E a gente vai mostrar Isso na prática Para vocês Ok? Agora vamos falar Um pouquinho Das novas mecânicas Utilizando o cabo inseto Que estão essenciais No game Com a arma desembanhada Você aperta o ZL Mais X Ele vai utilizar Essa kunai O ataque é de proximidade Muito curta Então você já tem Que estar ali Colado no monstro Essa kunai Ela funciona Como uma bomba Então ela vai se prender No local do monstro Todos os hits Que você der em seguida Ela explode bem rapidinho Tá? Mas você vai dando Hits em seguida Esses hits acumulam E ela dá uma explosão Mais forte Do que quando você Não dá hit algum Porém Como ela gasta Apenas um cabo inseto Ok? Você vai ter que utilizar Ela com muita frequência Então o tempo inteiro Você está ali Colado no monstro Batendo O que você vai fazer Apertou ZL Mais X Usou a kunai Continua o combando Tá? De preferência Bata no lugar Onde a kunai Foi colocada E ela tem esse dano Explosivo Então ela vai dar Um dano ali Independente da parte Do corpo Que você colocou Beleza? Porém Se você der preferência De colocar na cabeça Você vai ganhar Um dano adicional De KO Pode nocautear um monstro Então sempre Dê preferência Na medida do possível Colocar a kunai Na cabeça do monstro Ok? E até isso em mente Se tornou uma mecânica Essencial Colocou a kunai Começa a bater em seguida Para conseguir Um dano extra Tá? Você vai notar Que você consegue Um tempo muito pior No monstro Quando você não utiliza A kunai Com frequência O outro movimento Você vai apertar O ZL Mais A Ele vai se lançar Na direção do monstro Isso é bacana É um golpe de encontro Que vai evitar Dano que você tomaria Do ataque do monstro E ele ainda vai dar Um giro Com as Dual Blades Tirando dano Ok? Então É um meio que Um contra-ataque É um ataque Contra-defensivo Né? É um golpe Um pouco menos utilizado Né? Porque vai depender Muito de posicionamento E vai ser menos utilizado Aí Do que a kunai Ok? Agora vamos Para o campo de batalha Que eu mostro Para vocês um pouquinho Lá do modo Arquidemoníaco E a gente mostre Algumas dessas coisas Na prática Clicando de forma rápida Para vocês A questão Dos modos Da Dual Blade Né? Aqui a gente está No modo normal Então os golpes com X Golpes com A X mais A Tem uma velocidade Padrão A nossa velocidade Enquanto estamos Com a arma Sacada É bem menor Né? E aí eu vou começar A desferir golpes No modo demoníaco E vocês Observem Essa barra Que fica logo Ao lado Da afiação Ok? Está aumentando A cada hit Que eu dou Ela vai aumentando Daqui a pouquinho Vocês vão entender Por que Tem que estar No modo demoníaco Senão não aumenta não Tá? Preencheu A barra ficou vermelha Agora quando a gente Aperta o ZR Mais uma vez A gente fica ainda Com um resquício Tá vendo? De uma aura vermelha Então a gente não retorna mais Para o modo normal A gente está no modo Arquidemoníaco Se a gente executar Alguns ataques aqui A gente já tem Mais velocidade Do que no modo normal Você pode usar O X mais A Três vezes Por exemplo Quando você está Nesse modo aqui Três vezes Você não fica Tanto tempo preso Agora no modo Demoníaco Se a gente aperta O X mais A O tempão que a gente Fica preso Dá muito dano Tem que usar mesmo E aí vai mesclando Entre o modo demoníaco E o modo Arquidemoníaco Lembrando Que a sua estamina Está em jogo ali Quando tiver um probleminha De estamina Comer um bife Bem passado Por exemplo Para voltar a sua estamina Já que o modo Demoníaco Consome o tempo inteiro Primeira coisa Transformou em modo demoníaco Já colou nela Usa a kunai Já dá um dano Adicional Na medida do possível Ela já caiu Usa a kunai De novo E assim vai Está vendo Como é um golpe Ceda férrea Já conseguiu dano Dano de montaria Então a gente pode Jogar ela na parede Três vezes Com Y E apertando B Em seguida Se você jogar Um pouco antes Do momento Ela acaba caindo No chão Ok Transformou no modo demoníaco Joga a kunai De novo E o tempo inteiro Você vai ter que estar Usando a kunai Tá É uma coisa que eu achei Até um pouquinho Cansativa De certa forma Os ataques De locais altos Ainda funcionam É só apertar X No momento que você pula Você vai dar ataques aéreos Até derrubei o monstro Mais uma vez Estando numa superficie alta Aperta X E aí você vai fazer Esse ataque automático Que passa por todo o corpo Do monstro Pra não depender Da superfície E poder utilizar A qualquer momento Esse ataque Com a arma embanhada Você aperta o ZL mais X Ativa o modo demoníaco No A E aperta A Guardo a arma ZL mais X ZR mais A Tá aí Exemplificado Tira um daninho legal Pra finalizar Eu vou mostrar O outro movimento Do cabe inseto Que é com ZL mais A Basicamente ele lança O cabe inseto Na direção do monstro Se você tomar um hit Nesse momento Ele ativa um giro Dando dano E se protegendo Ao mesmo tempo Ok Vamos lá Tá vendo Me protegi Não tomei dano E ao mesmo tempo Do dano Na Rathian Mais uma vez Espera ele vir Na minha direção Ó Me lancei Dei um dano ali E é o dano azul Que já ativa Também dano de montaria Ó Counteri até o grito dele Tá vendo Vamos utilizar o ZL Mais A aqui também No Mizutsune Aí ó Counteri o grito dele Utilizando o momento Correto Me ataca Utilizei novamente Não tomei dano E dei um dano adicional Acho que ficou claro Né pessoal E outro detalhe Que eu comentei É que no modo Demoníaco Você depende muito Da estamina Só que tem um truque Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Quando a estamina Tá acabando Você ainda pode Continuar batendo Tá Mesmo se a estamina Tiver acabada Você ainda vai permanecer No modo demoníaco Por um tempo Ó Mostra na prática Agora Tá vendo Acabou nossa estamina Se você continuar Dando combo E não parar Tá vendo Que eu tô sem estamina E ainda tô batendo No modo demoníaco Tô com a aura E tudo Enquanto você Continuar batendo Vai mudando a direção O X mais A Você continua Mesmo sem estamina Tá Essa é uma dica Que no Rise Está funcionando Dessa forma A gente finaliza O nosso vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Acho que o principal Que dá pra mostrar No momento Eu consegui passar Pra vocês Deixa aí um comentário Se esse vídeo ajudou Não esquece de avaliar Com um likezinho Outros likes Se você não gostou Também Ok Mas ajuda demais Se puder recomendar Pra outros amigos Hunters Eu vou agradecer Muito Não deixem de conferir Também Os vídeos Das outras armas Tá A gente vai postar Vídeo de todas as armas Aqui pra estar ajudando vocês Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E Fui 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 E aí Legenda Adriana Zanotto